Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo E com cinco osas retas, é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão, eu me dou uma luva E se faça um chover, com dois riscos tem um guarda-chuva Se um piquinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul Pinto, barba, vela, o branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Faz de grandão, tudo em volta Corrindo com as suas luzes a piscar Basta imaginar, ele está partindo Sereno e lindo E se a gente quiser, ele vai pousar Numa folha qualquer, desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra, eu consigo passar um segundo De um simples compasso, não circula, eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega ao muro E ali logo em frente, espera pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem verdade Nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida E depois convida a rir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer, desenho um sol amarelo Que desmorrerá E consigo as seisetas, é fácil fazer no castelo Que desmorrerá Se num simples compasso, num ciclo é fácil no mundo Que desmorrerá